Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Eu sou André Ponte, sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Bom gente, esse barulho aí que vocês estão ouvindo no fundo é a chuva, porque tá chovendo muito aqui, viu? Acredito que vocês estão ouvindo aí no fundo, né? O microfone capita. E esse aqui da minha camiseta sou eu, é uma caricatura, né? Que eu ganhei lá da perfumaria Sumire. Não dá pra ver muito bem, mas no meu Instagram tem a foto, tá gente? Então, por isso que vocês estão vendo o meu topete aqui, só pra explicar o que desenho é esse, tá bom? Vamos começar o nosso assunto de hoje, né? Hoje que é quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021. E tivemos uma notícia, digamos assim, no começo da tarde, bombástica, bombástica, porque é uma pessoa muito famosa que eu conheço, você conhece, todos nós conhecemos, foi presa no Rio de Janeiro. Belo, você sabe de quem eu estou falando? Sim, vou contar pra vocês. É o cantor Belo, gente, ele foi preso no começo da tarde dessa quarta-feira. Por que que o Belo foi preso? A história é a seguinte. Por quê? Ele fez um show no último final de semana em uma escola lá no Rio de Janeiro. E o que que acontece? Uma escola pública. E aí ele foi preso, né? Acusado de promover aglomeração, né? Imagina, você fazer um show no meio de uma pandemia em que pessoas estão lutando pela vida. Aí a assessoria dele falou, né? Que ele respeitou todos os protocolos recomendados pelos Ministérios da Saúde. Como assim? Tá sendo possível fazer show? Estranho, né? Estranho essa afirmação aí. E aí ele foi preso por isso e também porque não tinha, segundo o que foi divulgado ainda, o caso vai ser esclarecido, né? Vão surgir mais informações, mas até o momento que esse vídeo está sendo feito, segundo o que foi divulgado, ele não tinha, né? A produtora que organizou esse show não tinha autorização da escola. Na verdade não estava autorizada a fazer esse show, tá gente? Então é uma história bem complicada aí. Lembrando que essa não é a primeira vez que o Belo foi preso, né? Acho que no começo dos anos 2000 ele também foi preso, enfim. Na época namorava a Viviane Araújo, tinha um relacionamento com ela. Tudo aquela história que vocês acompanharam aí. Então é a principal notícia da tarde, desta quarta-feira, a prisão do cantor Belo, né gente? Que forte essa história, hein? Bombástica. Mas é isso, comenta aí embaixo o que você achou. Deixa seu comentário aqui embaixo, a sua opinião que eu quero saber também. Fico por aqui, quero lembrá-los que o meu Instagram, esse que está na tela, arrobaandréponte, sigam lá, espero vocês por lá. São sempre muito bem-vindos. Convido vocês para acessar o nosso site, colunadatv.com, a curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês lá todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, ou está chegando pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque aqui vocês sabem que tem vídeos novos todos os dias. Falando em vídeos novos, daqui a pouco tem mais um vídeo aqui no nosso canal, sobre um outro assunto que eu trago para vocês. Entra daqui a pouquinho, para você não perder esse outro vídeo. Fica ligado aqui, se inscreva, ativa o sininho para não perder, hein? Até já então, gente!